Cai a noite sobre o casario E a terra vazia remudece O luar por entre a galharia Lindos véus estranhos desce É quando o solitário tento Pelas ruas de minha cidade Secar dos olhos estas lágrimas E do peito essa saudade Rio vermelho escuta as minhas súplicas Pois pelo penas de amor Rio vermelho que meu pranto colhe E pede adeus por mim Rio vermelho velho camarada Em suas águas murmurantes Leva mensagem inacabada Rio vermelho fará Por mim Rio vermelho Rio vermelho Rio vermelho Rio vermelho Legenda Adriana Zanotto